Cê tá com a filaça, cê tá com o vacente Vai rebolar noidencazinho pra mim Que eu seja chapada, eu já não algumas No resalesビado, eu vai sentar do quietly Cê tá com o filaça, cê tá com o vacente Pareculia do menino, doutor Pareculia do menino, doutor a doing Cala, cala, chamosapura Fico claro, chamosapura Fico claro, cheito do amor Fico claro, confiante Fico DDR Ficoaro Fico claro, com a gova Saca de fundo, saca de fundo, saca de fundo, saca de fundo É uma pipozinha de pittiga daqui, fila da safa É uma pipozinha de pittiga daqui, fila da safa E vai só se alava, vai que já alava Vai sobrar, vai sobrar, vai Qual é a sua bigaraça, se vê! Merefeito da municipal, vai mexer lá, vai Vou deixar de fundo, velha A metade de cultura Alguém de fruta a frente A vestir A vestir A vestir